Vamos falar de algumas funções aqui, porque aqui já entram os comandos compostos também. E fica uma dica para vocês, muito importante, eu levei anos para descobrir isso, por pura incompetência na hora de ler o manual. O que é uma função para vocês? Um bloco de código, é uma boa definição, também gente que chama isso de subrotina, esse bloco de código, mas tem uma característica da função, que em relação a esse bloco de código, que aí define que é uma função. Porque uma função normalmente, vamos dizer assim, sendo bastante basicão de ciência da computação, uma função sempre tem dois componentes. O bloco de código, eu vou representar aqui, eu vou representar aqui como seria em outras linguagens. O bloco de código é isso, código. Mas não está faltando alguma coisa para ser uma função? Ah, que a gente chama de identificador também, né? Ou a definição em si da função é a definição do nome e dos atributos dessa função, né? Então, aqui o identificador. Então, a função, de fato, e no shell a gente tem que colocar, abre e fecha parênteses, depois do identificador, para dizer para o shell que é uma função, ou, se sem isso daqui, com function, mas essa escrita aqui não é comum a todos os shells, e, inclusive, é bem obsoleta no próprio bash, e a forma posix, vamos chamar assim, né? Ou que é possível de ser compatível com todo shell, que seja compatível com aquele shell lá do Unix, é o identificador e o abre e fecha parênteses. E aqui é só abre e fecha parênteses mesmo, porque funções no shell não recebem parâmetros formais. É isso que você falou aí, chamou de argumentos, né? São os parâmetros formais. Não recebe, não trabalha simplesmente com parâmetros formais, porque, inclusive, funções são como se fossem mini-scripts dentro do nosso script. E como que a gente passa parâmetros, passa argumentos para o script? Através de dois, perguntei logo no começo da aula, parâmetros posicionais. Cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3, que vale para o meu script? Temporariamente, na hora que a gente chama uma função, vão valer, esses mesmos nomes, essas mesmas variáveis especiais, vão valer para a função que estiver sendo executada. Como se eu estivesse chamando um script dentro do meu script. A mesma forma de escrever, inclusive, é o nome, é o identificador e seus argumentos. É assim que a gente chama funções no Shell. Agora, isso aqui é o modo geral e coincide bastante com o que a gente vê em funções em outras linguagens. O identificador ali, aquele abre e fecha parênteses e um grupo definido por chaves. Nas linguagens, pelo menos, parecidas com a linguagem C. Agora, para o Shell tem uma outra coisa muito louca. Na verdade, chave abrindo e fechando, cada uma dessas chaves é o que a gente chama de palavra reservada. Essa palavra, esse par de palavras reservadas tem que aparecer em conjunto, inclusive, porque o papel delas, eu vou fazer aqui numa linha só, só para ficar mais claro isso, é agrupar comandos, é uma das duas formas de agrupar comandos. Eu posso agrupar comandos com parênteses, e isso vai ter uma série de consequências, ou com chaves, que aí tem outra série de consequências. Como a gente está falando de comandos, ou de palavras reservadas, isso é o que caracteriza aquilo que a gente chama de comando composto. Tem várias palavras reservadas no Shell, e quase todas elas vão definir comandos compostos. Alguns comandos compostos, aliás, uma das características dos comandos compostos é que eles são iniciados e delimitados por palavras reservadas. E chaves é uma palavra. E é uma palavra, e para ser vista pelo Shell como palavra, ela tem que estar separada de outras palavras. Tem que ter espaço antes, depois. Aqui no final, comandos, posso colocar quantos comandos eu quiser, mas o último tem que ter um ponto e vírgula, se eu estiver escrevendo na mesma linha, tem que ter um ponto e vírgula, aí esse espaço é dispensável. Mas esse ponto e vírgula é para dizer que acabou o comando, e agora vem a palavra reservada, que fecha o agrupamento. E a próxima aqui, também tem que ter ponto e vírgula, qualquer coisa, se for numa mesma linha, tá gente? Enfim, porque quando a gente não escreve na mesma linha, a gente pode fazer isso, né? Não precisa de ponto e vírgula, porque a quebra de linha tem a mesma função do ponto e vírgula para o Shell. Então, isso daqui é um agrupamento. Ok? Um agrupamento é visto pelo Shell como um comando só. E é um comando composto, porque é iniciado e terminado com palavras reservadas, que formam o comando dos compostos. Então, é um comando composto. Só que, então, ó, esc, dd, 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 i, de novo, i, para entrar no modo de inserção. Eu vou criar uma função, porque um dos testes, veja só, lembra do nosso jogo em execução? Eu fiz duas validações, não fiz? Quais foram as duas validações que eu fiz? Se estava na faixa e se era um número, não é verdade? Então, para testar se um determinado argumento é um número, eu tenho um comando composto, que é o teste do bash. Por que eu estou chamando de teste do bash? Porque há outras formas de fazer teste, que a gente chamaria de comando teste. O comando simples teste, ele é feito com abre e fecha colchetes apenas, sendo que esse primeiro colchete é o nome do comando, e esse último colchete é apenas um argumento que aparece no final de todos os argumentos do nosso teste. Então, é uma pequena gambiarra, é um hack bem inteligente, porque eu tenho o nome do comando, é colchete. Está aqui, é type-a, para ver todos os caminhos do comando, de todas as formas que o shell pode interpretar o comando, eu vou colocar aqui, colchete. Está vendo? E olha, colchete é implementado como um comando interno, e também como um binário executável, cujo nome é colchete. Olha que legal. E o último colchete, ele não é uma outra palavra reservada, como no caso do colchete duplo. Não, na verdade é um último argumento obrigatório, para eu poder fazer assim, eu tenho aqui no meu diretório, eu tenho aqui adivinha esqueleto, tá? Então, eu vou testar se eles são arquivos mesmo. Eu vou colocar aqui, menos f, é o operador para fazer o teste, e eu vou falar de adivinha sh. Fechei aqui. Veja, o comando se chama colchete, menos f é um operador, mas na verdade é um argumento também. Aqui vem o segundo argumento, que no caso vai ser o nome do arquivo, que vai ser verificado pelo operador menos f, que diz para mim que me permite afirmar que adivinha é arquivo, e isso pode ser verdadeiro ou falso, e aí o teste vai sair com sucesso ou erro. Não importa. Mas eu terminei de escrever minhas expressões aqui, depois do comando, o nome do comando, eu tenho obrigatoriamente que fechar como esse último argumento, que é o fecha colchete. Então, parece que é uma coisa só, mas é um comando e seus argumentos, simplesmente. Ou poderia também, tem a mesma coisa, aí no caso, sem o último argumento obrigatório, executar o comando teste, assim com o T mudo, que é o teste em inglês, tem o mesmo efeito. E isso é POSIX, isso é válido para todo shell SH, shell compatível com o shell do UNIX. No caso do teste do bash, é um comando composto, então é uma palavra reservada iniciando, e uma palavra reservada delimitando o final do meu teste. É claro que isso é um comando composto, e portanto é um comando. Então, isso aqui é visto pelo shell como um comando completo, que vai sair com sucesso e erro. E esse sucesso e erro depende da avaliação feita entre os colchetes. Então, olha só, concluindo esse raciocínio, o comando teste é exatamente o que ele faz, ele avalia se a afirmação que eu faço aqui dentro é verdadeira ou falsa. Eu não vejo esse verdadeiro ou falso. Isso é interno do comando. E confirma aquilo que eu estou dizendo já há muito tempo, que na linha do comando nada expressa valor. Lembra desse papo de expressar valor. A única coisa que o shell vai ver da avaliação feita por esse comando é o que? É o estado de saída. Se a minha afirmação ali dentro for verdadeira, o comando teste, seja qual for a forma do teste, vai encerrar com sucesso. Se a minha afirmação for falsa, o teste vai encerrar com erro. Então, é em cima de sucesso e erro que eu monto a lógica dos meus programas em shell. Isso é uma coisa muito importante, porque toda a lógica do shell se baseia em sucesso e erro, e não em valores lógicos. Esquece o que acontece dentro de expressões. Isso aqui é uma expressão. Outra expressão seria, por exemplo, um outro comando composto que não é formado por palavras reservadas. São os parênteses duplos. E aqui dentro eu tenho expressões aritméticas, lógicas de comparação, comparação bit a bit, operações bit a bit, tipo deslocamento de bit para a esquerda, para a direita. E aqui dentro eu vou utilizar expressões lógicas, expressões que vão ter valor. Aqui dentro o conceito de valor existe, mas não é o shell, é um comando. Poderia ser um programa, entendeu? É algo interno, não pertencente ao domínio da linha do comando. Então, não há valores. O que vai acontecer é que a avaliação dessa expressão, se o valor global, o valor avaliado da expressão como um todo for zero, essa avaliação aqui, essa expressão vai terminar com erro. Se for um, vai terminar com sucesso. Porque para aqui, para esse comando, verdadeiro é um ou mais. Ou melhor, aliás, é diferente de zero, porque valores negativos também seriam verdadeiros. o zero é que é o falso. E zero falso e um ou qualquer outra coisa verdadeira, é o comum, é o normal de qualquer avaliação de expressão. E aqui tudo bem. Agora, o falso tem que, para mim, provocar erro na execução do comando. Aí o shell tem que ver erro aqui, se for falso. Então, se der zero aqui, sai com erro. Qualquer coisa diferente de zero, sai com sucesso. Então, esse é um outro tipo de avaliação de expressão. Mas o que importa, e também é comando composto. Mas a grande sacada, e aí sim vai entrar no que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Eu vou fazer aqui a avaliação que eu quero testar. A expressão que eu quero testar. Eu quero testar se o argumento recebido na posição 1, o parâmetro posicional 1, o primeiro argumento da chamada na minha função, vai corresponder à expressão regular que eu vou escrever aqui à direita. O igual til é uma coisa que só o best tem. Pelo menos, enfim, eu vou refazer essa frase. É uma coisa que a certeza que tem no best, em qualquer outro shell, você não pode contar com isso. E expressão regular é uma forma de você escrever, através de certos caracteres, um padrão de texto. Então, o padrão de texto que eu vou escrever, tem um curso meu completinho sobre expressões regulares em texto lá no blauaraújo.com barra shell. Vocês encontram lá, tem um capítulo só sobre expressões regulares. Lá eu explico tudinho. Mas, enfim, eu vou cortar essa parte aqui. O que a gente vai fazer é escrever direto. Esse símbolo é uma âncora, significa início da linha. Ou, no caso, início do texto. Para o nosso caso aqui, que não é uma linha de texto lida em algum arquivo. Então, é o início do texto. É um limite que eu vou falar em relação ao padrão, que eu vou determinar em relação ao padrão que eu vou descrever. O padrão que eu quero descrever é que são válidos apenas caracteres de 0 a 9. Isso aqui é uma classe de caracteres. Representa um caractere apenas, válido. E aí eu digo quais são os caracteres válidos nessa posição do texto. Primeiro, o caractere logo, inclusive. Então, aqui só vale em caracteres de 0 a 9. Em que quantidade? 1 ou mais. O que a gente representa com sinal de mais. O mais significa um caractere, uma ocorrência desse padrão, ou mais. Então, aqui é um quantificador. É a quantidade que eu estou esperando desses caracteres aqui. Se eu quisesse 0 ou mais, eu colocaria asterisco. Mas, como tem que ter pelo menos um caractere, eu coloco um ou mais. Está certo? No caso, sinal de mais. E acabou. Isso é um número. Dentro da perspectiva do nosso jogo, isso basta para representar o padrão de um número. Qualquer quantidade de dígitos numéricos, qualquer quantidade de um ou mais dígitos numéricos. Se não for dígito numérico, não vai casar, não vai ter correspondência entre o que eu passar, o argumento que eu passar, e essa expressão regular. Ou seja, a minha afirmação aqui dentro será falsa. Se é falsa, eu saio com erro. Agora, se corresponder, se todos os dígitos do texto, se todos os caracteres do texto que eu mandar lá pelo prompt, pelo read, forem numéricos, aí é válido. Pode não ser o número que eu quero. Ou dentro da faixa que eu quero. Mas é número. Eu determinei que é número. Ok? Então, eu posso criar uma função chamada isNumber. para justamente verificar se é número ou não. Eu tenho uma função para fazer isso. Só que, o grande barato e o que eu demorei para descobrir foi isso. Ora, o que é essa chave aqui? É um comando composto. O que é esse conjunto aqui? Esse comando aqui, teste do bash. É o que? Comando composto. Sabe qual é a definição de função no manual do bash? É qualquer comando composto a que você atribui um identificador. Eu posso fazer só isso. Isso é uma função válida para o shell. É um comando composto que vai terminar com sucesso ou erro e é exatamente o que eu preciso para verificar se o valor é ou não é número. Tanto que o nome da função que eu dei é afirmando. IsNumber é um número. E é muito importante escrever nome de função assim. Para afirmar coisas ou determinar o verbo em termos de verbos mesmo. O que está sendo feito. Verbo e sujeito. Isso é muito importante quando a gente dá nome a funções. E aqui, eu posso usar este comando composto, dar um identificador para ele e ele resolve. Qual será a saída dessa minha função? Ela não vai produzir saída. Veja, ela não produz, mas ela produz exatamente o que eu preciso para fazer a minha validação. O que é? Confirmar para mim através de sucesso e erro se é ou não é um número. Porque essa é a lógica, a implementação de lógica que a gente usa no shell. Através de sucesso e erro. Através de sucesso